Do público, este é o P24. O que explica a queda da Farfetch? Os famosos unicórnios são uma bolha prestes a rebentar? 21 de setembro de 2018, a Farfetch chega à Bolsa de Nova Iorque e em Wall Street, o fundador José Neves faz soar o sino que abre a sessão do dia na Bolsa Norte-Americana. Nesta altura, a plataforma de comércio de moda de luxo já é considerada um unicórnio, uma empresa avaliada em mais de mil milhões de dólares. É a primeira empresa com ADN português a conseguir este feito. Quando entra em Bolsa, as ações da Farfetch são vendidas por 20 dólares cada. Mas no final de 2020, a cotação da empresa em Bolsa dispara, até atingir um pico de mais de 73 dólares por ação em fevereiro de 2021. Durante a pandemia, com grande parte do mundo em confinamento, há um boom no comércio digital e a Farfetch desbeneficia desse crescimento. Mas a empresa nunca chega a dar lucro. Nos meses seguintes, começam as perdas. E cinco anos depois de entrar em Bolsa, em 2023, o cenário é catastrófico. As ações desvalorizaram 95% em relação ao valor da oferta pública inicial. Chegaram abaixo dos 70 cêntimos de dólar. E a empresa, que chegou a estar avaliada em mais de 20 mil milhões de dólares, está agora à beira da insolvência. Mas esta segunda-feira, o grupo Kupang, oriundo da Coreia do Sul, mas com importantes operações nos Estados Unidos, chegou a acordo para ficar com a Farfetch. José Neves vende a empresa, que criou por 500 milhões de dólares. Mas mais do que uma compra, o negócio é um resgate. Os 500 milhões serão integralmente metidos num empréstimo de curto prazo na própria Farfetch, para garantir que não encerra de imediato, por falta de liquidez. Mas a Farfetch não é caso único. Nos últimos meses têm-se multiplicado casos de empresas com grandes avaliações, que de um dia para o outro declaram insolvência. Tal como a WeWork, que abriu falência nos Estados Unidos e Canadá, ou a Babylon Health, a Olive AI, entre outras startups que tiveram quedas aparatosas. Mas porquê que isto está a acontecer nesta altura? O que é que aconteceu na Farfetch e o que é que isso significa para outras empresas do mesmo género? Será sinal de que os famosos unicórnios são uma bolha prestes a rebentar? Neste P24 vou conversar com o Vítor Ferreira, jornalista de Economia do Público. Eu sou Inês Rocha e este é o P24. Vítor, antes de irmos ao que se está a passar agora, queria olhar para os últimos anos. A Farfetch foi o primeiro unicórnio com a ADN português, depois entrou na Bolsa de Nova Iorque e agora chega muito próximo da insolvência. Resumidamente, o que é que se passou até chegarmos até aqui? Quando e porquê que a Farfetch começou a entrar em crise? Bom, é difícil marcar, mesmo com os dados que temos, o momento em que tudo começou a descarrilar. E provavelmente 5 ou 6 pessoas que olhem para as contas vão apontar para momentos diferentes. O que podemos resumir é a opinião de muitos daqueles que já têm mergulhado precisamente nesses relatórios e contas que são públicos apenas depois de 2018, ou seja, depois da entrada da Farfetch na Bolsa. O que se passava há anos nós não sabíamos, porque a empresa não estava obrigada a auditar e a apresentar contas auditadas publicamente. E o que sabemos desde então é que a Farfetch todos os anos conseguia crescer nas vendas, crescer nas receitas, mas isso não se traduzia em lucros. Os resultados eram sempre negativos, com exceção de dois anos, precisamente os anos mais críticos da pandemia, e podemos imaginar que uma parte dessa vantagem que a empresa tirou era o facto de ser um negócio online. Portanto, a Farfetch permite vender e comprar moda de luxo, seja roupa, seja outro tipo de artigos, como joias, por exemplo, através do portal, através do portal Farfetch, e também através de sites que já pertenciam a outras marcas, mas que eram desenvolvidos e mantidos pela Farfetch. E foi nesses anos que conseguiu lucros não muito expressivos, é verdade, mas de alguma maneira isso é irrelevante, o que era importante era lucros. E quando digo não muito expressivos, face aos prejuízos que vinha acumulando. E terminado esse frenzinho, digamos assim, da nossa vida digital, enquanto estivemos confinados na pandemia, aparentemente foi mais difícil a Farfetch manter o mesmo nível de receitas, e as despesas continuam elevadas. Neste momento é fácil apontar o dedo, e certamente haverá muita gente a apontar o dedo, a José Neves e a política que seguiu desde que a Farfetch entrou em bolsa, os gastos, há por vezes apelidades suptuosos, as ideias de que a empresa contratou muita gente, e é verdade, pensemos que a empresa passou rapidamente em poucos anos de 2 mil trabalhadores para quase 7 mil. Mas cresceu assim, vamos acreditar que cresceu, porque também tinha procura. Aquilo que vendia era procurado e, portanto, era preciso responder. Talvez não tenha sido sempre racional, mas isso também podemos imaginar faz parte de processos de crescimento muito rápidos. Podemos pensar na nossa casa, se nós de repente passássemos a fazer 30 coisas ao mesmo tempo, provavelmente algumas das coisas já não faríamos tão bem. Mas o que eu quero dizer com isto é que neste momento apontam-se muitos dedos, naturalmente, há até quem questione se a Farfetch não entrou na bolsa cedo demais. A entrada em bolsa poderia interessar a todos os agentes que ganhariam diretamente com isso, nos quais se incluem naturalmente as equipas que estão, mas também os assessores financeiros, enfim, os que já lá tinham metido dinheiro, aqueles que ajudaram a financiar a Farfetch, enquanto ela era uma, entre aspas, startup unicórnio. Ou seja, enquanto ela era uma empresa que, não tendo contas publicadas e auditadas, fazia querer a um conjunto de investidores que ela valia muito dinheiro. Hoje em dia essa crença caiu por água abaixo porque, face às contas, percebemos que ela gasta mais do que ganha. E por isso teve que ser vendida, mas é uma venda que não é bem uma venda, não é? É mais um resgate, um empréstimo. Que negócio é que foi este para salvar a Farfetch? É um negócio bastante particular e faz-me até lembrar, em certa medida, aquilo que o Elon Musk fez quando comprou o Twitter, com uma grande diferença. No caso do Twitter, o Elon Musk não só usou o dinheiro, que é a dívida que fica no balanço do próprio Twitter, como meteu o dinheiro do seu próprio bolso. Neste caso concreto, por aquilo que se sabe ao momento, é que o acordo implica que o novo acionista, ou o futuro acionista, vai emprestar até 500 milhões de dólares à Farfetch para garantir que ela não fecha. E esta é que eu acho que é a grande novidade do comunicado de ontem. Enfim, uma das grandes novidades do comunicado de ontem é de assumir que, afinal, a Farfetch estava na insolvência. Não estava numa quase insolvência, estava insolvente. Ela não teria, é dito preto e branco, ela não teria forma de sustentar e de sobreviver se não houvesse esta injeção de liquídeas. E, portanto, o que o novo acionista vai fazer é, vai emprestando até 500 milhões de dólares, à medida das necessidades, vai libertando as verbas, à medida que a Farfetch ou as suas subsidiárias vão precisando, e vai sendo remunerada a uma taxa de 12,5% em géneros. No fundo, é dizer que vai receber a própria Farfetch. Quando tiver acabado de emprestar os 500 milhões, fica com tudo o que é hoje em dia a Farfetch. Ou com tudo aquilo que a Farfetch representa no momento em que for vendida. No fundo, também podemos traduzir isto da outra maneira. É que a Farfetch vai pagar para ser vendida. Porque ela está a pagar com o seu ativo, lá vai ser entregue a outra empresa, a outra acionista, que, entre aspas, compra. Mas não é aquele sentido de comprar que é mais comum entre nós. Quando nós pensamos numa compra, nós pensamos em algo, chegamos ao pé de alguém, damos-lhe dinheiro que ele não tinha e recebemos um bem que ele tinha. Há uma troca aqui. Neste caso concreto, há um empréstimo de dinheiro para ele não fechar. E esse é o valor que a Farfetch, no fundo, representa para o novo acionista que fica com ela. Sim, é uma compra, mas sim, é um resgate, porque sem ele a Farfetch abriria falência, o que significaria o risco de desemprego para mais de 2 mil pessoas em Portugal, porque é esse o número de trabalhadores que a empresa tem. Era mesmo essa a questão que eu tinha a fazer a seguir, que é como é que ficam os trabalhadores. Temos mais de 3 mil trabalhadores em Portugal, outros tantos fora. Já se falou de vários números, falou-se de 25% de despedimentos nos últimos dias, mas com o dinheiro a ser ajetado agora na empresa, os tais 25% parecem-se suficientes para a empresa sobreviver? Segundo as estimativas de muitos analistas, ou de alguns analistas, a empresa gastava cerca de 300 milhões de dólares por ano. Portanto, 500 milhões de dólares é um ano de sobrevivência. Estes 500 milhões podem ajudar a manter a Farfetch aberta, mas não ajudam a Farfetch a sobreviver. Como tal, é previsível, por muito que isto nos dou, que esta Farfetch vai ter que diminuir a sua força laboral. Aliás, esse já era um objetivo que a empresa tinha assumido no início de 2023, e apontava para um despedimento na volta de 800, uma redução de 800 pessoas. Portanto, um despedimento, no fundo, de 800 pessoas. O que sabemos hoje, perante diversas fontes internas, é que os números de que se falam são muito superiores, mas oficialmente o que continua a valer são os 17% de redução de trabalhadores, ou seja, os tais 800, de que se falava já há alguns meses. Não acredito que vá ficar só por aqui. Aliás, há equipas que ficaram imediatamente sem trabalho esta semana, quando o resgate foi anunciado, pela simples razão de que trabalhavam ao abrigo, em projetos que estavam a ser desenvolvidos, para uma parceria com a Richemont, o grupo suíço que é dono da Van Cleef e da Cartier e de outras marcas de luxo, e esse negócio foi cancelado. E com o cancelamento dessa colaboração entre a Farfetch e a Richemont, estes projetos também são cancelados. E, portanto, estes trabalhadores já estão, como nós escrevemos na mais recente peça que publicámos sobre o tema, já estão sem trabalho e, obviamente, preocupados porque podem muito bem pensar que passaram imediatamente para o topo da lista dos dispensáveis, uma vez que estavam envolvidos em projetos que já não vão avançar. Falando de uma forma um bocadinho mais geral no mercado, há muito que se fala de uma bolha associada aos unicórnios, startups tecnológicas que têm sido hipervalorizadas, e nos últimos meses temos assistido a algumas quedas estrondosas. A WeWork abriu falência nos Estados Unidos e no Canadá. Há outras empresas também a cair muito rapidamente. Porquê é que achas que isto está a acontecer agora? Porquê é que está a fazer os unicórnios caírem? Os unicórnios sempre caíram e talvez unicórnio seja um conceito hipervalorizado e mal por políticos de todos os países, não só em Portugal, e por jornalistas por todos os países e não só em Portugal. Unicórnio não é mais do que uma empresa cuja folha de cálculo tem uma série de pressupostos nos quais muitas pessoas acreditam e metem lá dinheiro dizendo que esta empresa vale mais do que mil milhões de dólares. é isto, é uma base de uma fé, obviamente que os números nunca caem do céu, ou pelo menos não deveriam cair, mas é um conjunto de assunções, de pressupostos, nos quais muita gente acredita que aquela empresa vale X, vale mais de mil milhões. E isso se faz um unicórnio. E é por se valorizar muitas vezes em demasia este estatuto que depois ficamos com a ideia de que estamos a assistir a uma bolha que está a arrebentar. É preciso distinguir duas coisas. Há de facto um fenómeno que é evidente de correção, não só no setor tecnológico, mas nas valorizações das empresas. A partir do momento em que nós temos uma taxa de juros galopante, quer nos Estados Unidos, que é o principal mercado de capital de risco, quer na Europa, o que acontece é que o dinheiro fica mais caro. E portanto é mais difícil alguém investir, seja em que for, seja a comprar algo para a sua casa ou para a sua vida, ou seja, a comprar participações numa empresa. Se a situação fica mais difícil porque é mais caro, então também vai haver mais um julgamento e um juízo muito mais apertado. E portanto muitas empresas que conseguiram dinheiro com base em pressupostos que hoje em dia já não são verdadeiros, ou porque eram realistas desde o início, ou porque a conjuntura os obrigou a mudar e mudou completamente também os pressupostos, já não vão receber dinheiro, provavelmente. E portanto o que está a acontecer é no fundo aquilo que no jargão técnico poderíamos chamar uma correção. Houve empresas que foram hipervalorizadas naquilo que era a ideia de valor que elas traziam porque era fácil arranjar dinheiro. Hoje é muito mais difícil encontrar investidores, os investidores estão mais criteriosos, não investem em tudo e mais alguma coisa que mexe, não acreditam logo à primeira em qualquer folha de cálculo que lhes ponham à frente e portanto isso obriga também a questionar se o valor que está a ser atribuído à minha empresa é correto ou não. Os casos que nós temos ouvido falar, FTX, WeWork, agora Farfetch e outros, são todos muito diferentes e era bom que nós não confundíssemos as coisas. A FTX é um caso criminal e de fraude em julgamento nos Estados Unidos, não tem absolutamente nada a ver com a Farfetch. A WeWork, enfim, embora haja até documentários na Netflix disponíveis sobre isso e que já passaram na televisão também a mostrar que havia ali talvez algo mais do que apenas um desalinhamento da sua estratégia de negócios porque no fundo ela apresentava-se como uma tecnológica mas não passava de uma empresa de agência imobiliária que arrendava espaços. Isso pode, eventualmente, nós podemos pensar na Farfetch também como algum desalinhamento no seu modelo de negócio a partir do momento em que deixou de ser apenas uma empresa que tem um mercado online de produtos de luxo e passou também a gerir outras marcas que foi comprando por muito dinheiro ao longo dos anos. Mas são casos muito diferentes. Agora, o que a Farfetch sofreu tal como muitas outras é obviamente esta retração que existe no mercado de capitais a Farfetch desde que entrou na Bolsa conseguiu fechar parcerias com a Richemont com a Alibaba com a Chalup para o mercado do Médio Oriente e essas parcerias pressupunham sempre investimentos na Farfetch portanto dinheiro que entrava em caixa houve investidores como a JD.com como a própria Chanel a Condé Nast que tem muitas publicações na área dos estilos de vida e de luxo e da moda todas essas parcerias todos esses investimentos foram sendo angariados com alguma relativa facilidade porque o negócio da Farfetch crescia e toda a gente acreditava que as folhas de cálculo estavam certas e seriam sempre certas e nada as mudaria. A verdade é que a realidade mudou a Farfetch perdeu o mercado russo a China já não compra tanto assim não há propriamente uma fidelidade à plataforma da Farfetch existem outras empresas que atuam como intermediários no fundo como um mercado online um marketplace como se diz em inglês e portanto aquele que me fizer o melhor desconto ou o melhor serviço de entrega ou de logística ou de devolução é aquele em que eu fico mas a minha fidelidade provavelmente está na marca do produto que eu comprei e se eles estiverem à venda noutro sítio seja na minha rua ou seja noutro site eu provavelmente irei lá. Certo. Vitor, muito obrigada. De nada. Sempre às ordens. Esta quarta-feira no Público saiba porque é que os preços do petróleo estão a subir nos mercados internacionais. Algumas das maiores transportadoras marítimas e petrolíferas decidiram interromper a circulação de navios no Mar Vermelho devido a ataques levados a cabo por militantes rúteis do Iêmen. Conheça todos os detalhes no jornal impresso ou em público.pt Neste episódio estive à conversa com o Vitor Ferreira jornalista de economia do público eu sou Inês Rocha a música do P24 é da Ana Marques Maia tenham bom dia e até amanhã.